Eu escutei o ministro Barroso do STF falando, ah, não vale a pena a guerra às drogas. Depois escutei o secretário de Direitos Humanos também do governo Lula, não lembro o nome dele. A guerra às drogas. Olha, a guerra não é contra as drogas. A guerra é para recuperar território roubado pelo Comando Vermelho, pelas milícias, pelo ODA e pelo Terceiro Comando. Minar o crime organizado. Porque você vai lá e você retira o fuzil e você tenta, eu sei que é difícil, aliás é muito difícil, só conseguimos uma vez, com a UPP, durante um período muito pequeno, você tenta devolver o território para a sociedade. Então, um exemplo clássico aqui foi a operação da Polícia Civil, onde morreu um herói da Polícia Civil no Jacarezinho. No dia seguinte a essa operação da Polícia Civil, morreu o herói, o inspetor da Polícia Civil, e morreram lá 26 bandidos. Operação da Coordenadoria de Recursos Especiais e da DECODE. No dia seguinte, muita gente dizendo, essa guerra às drogas é um absurdo, que loucura, que guerra louca e tal. Olha, seu imbecil, a operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro era para prender uma quadrilha de 157 de assaltantes. Então, não era para prender cocaína nem maconha. Evidente que essa quadrilha de 157, que roubava pessoas pobres no entorno da favela, também vendia cocaína e maconha. Então, qual é a posição do Barroso a respeito disso? Qual é a posição do secretário de Direitos Humanos do governo Lula? E aí, vamos lá prender esses 157, esses assaltantes? É o Código Penal, tá? Artigo 157 do Código Penal. Ou vamos deixá-los lá livres para que eles possam continuar roubando pessoas pobres? Eu quero perguntar. Porque eles acham que a incursão policial na favela é sempre para realizar repressão à venda de maconha e cocaína. E não é. Muitas das vezes, essa operação policial é para recuperar carro roubado, é para libertar refém em cativeiro, é para prender assassino de mulheres. Tem várias razões para que você monte uma operação em uma favela do Rio de Janeiro. E nem sempre é repressão à venda de cocaína e maconha. Mas ainda assim, Rodrigo, eu sou favorável que essas operações sejam meticulosamente planejadas para que tenham um mínimo de efeito colateral. Sem uma incursão sem nenhuma baixa. Cara, possível sem nenhuma baixa. É difícil demais. Mas qual é o contraponto que eu estabeleço aqui e que eu preciso dividir isso contigo? Uma operação clássica da polícia militar, não hoje, há 10 anos, não hoje, tá? Há 10 anos. Era você realizar uma operação numa favela do Amaré e as escolas municipais fechavam. Aí você devolvia para as casas 7 mil alunos. Mamãe, não teve aula hoje que está tendo operação policial. Aí a mãe pegava o telefone e ligava para o empregador dela, né? Não posso trabalhar. Aí no final dessa operação, você tinha várias casas perfuradas por projetos. Você tinha pânico, medo. Você tinha escola fechada. A economia daquele local ali não funcionava porque as lojinhas fechavam. Aí no final se chamava o comandante do batalhão e ele dizia, olha, o saldo dessa operação é um quilo de maconha prendido e um bandido morto, uma pistola prendida. Não vai mudar exatamente nada o status quo dessa comunidade no dia seguinte. As pessoas vão acordar da mesma forma no dia anterior. Então, será que vale a pena? Bom, temos que debater isso com a sociedade. chamar todo mundo para conversa, imprensa, sociedade civil, políticos, né? A própria polícia. Será que vale a pena? Tem que ser realizada. Se você não realizar, vai ficar pior para a gente. O crime vai ficando mais forte. É, lógico. Mas olha aqui, se você sobe e vai fazer uma incursão, que seja para buscar um assassino que está lá, matou uma mulher, cometeu um crime hediondo. Quando você sobe, você vai começar essa incursão na favela? Ali também, o dono do tráfico também está ali. Independente da ação que você vai realizar ali dentro, eles vão tentar te parar, né? Eles têm força de arma, eles têm organização lá dentro para evitar que você esteja ali, que é o território deles. Lá você não pode entrar porque você não pode, pô. É deles. Não é que você é atrevido. Pô, polícia, entrar onde quiser. Não pode. E eu vi uma vez, na comunicação de rádio entre eles, a polícia tentando entrar numa favela e os traficantes falando assim, ó, sai todo mundo para a rua, sabe? Mandando os meninos ir para a rua, a população fica na rua para atrapalhar a polícia subir. Isso foi justamente no Jacarezinho. Essa comunicação foi justamente nessa favela onde morreu o herói da polícia civil lá do Rio. Mas isso acontece muito. Você entende? Olha os caras. Acontece muito. Cadê a bondade deles? Mandando um cara ir para a bala. Na cabeça da esquerda, a população vai à rua por vontade própria. Não mete essa. O trabalhador na favela quer acordar de manhã, quer ir para o trabalho dele, sabe? Ele não vai pegar e vai botar a esposa na rua, o filho na rua para evitar uma ação policial. Quase sempre nos deparamos com familiares de bandidos. Quase sempre, tá? Você vai abordar, vai conversar, é a esposa de um bandido, é a irmã de um bandido, é a mãe de um bandido. Quase sempre tem muito mais mulheres que homens, tá? Às vezes você tem lá o motoboy na favela também visivelmente constrangido e ameaçado. E o motoboy fala para você, ó, eu estou aqui nessa manifestação porque me obrigaram, tá? Em algumas favelas, o motoboy também pertence ao tráfico. Então são essas construções aí que as pessoas não entendem.